Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, aproveita aí e cria uma conta através do meu link. Então vamos ao resumo das notícias. O uso de criptomoedas na Turquia aumentou 11 vezes em um ano, conforme mostra a nova pesquisa. Então, embora esteja acontecendo uma luta constante do Estado contra o avanço das criptomoedas, ainda assim elas continuam avançando. E talvez, será que se o Estado não tivesse feito nada? Será que ainda assim as criptomoedas estariam avançando tanto? Eu não sei, às vezes até não. De repente, toda essa opressão estatal tem se tornado a motivação das pessoas buscarem as criptos. Visa diz que usuários de seu cartão de cripto gastaram 1 bilhão de dólares em 2021. Então, com isso percebemos novamente, mais um avanço das criptomoedas em meio à opressão estatal. Criptomoedas podem sim ser utilizadas para meios de pagamento. Claro que, quando você pega o caso do Bitcoin, por exemplo, ele funciona muito melhor como uma reserva de valor. Quando você pega o caso do Ethereum e de várias outras criptomoedas, o que interessa mais, em alguns pontos, é a questão dos contratos inteligentes. Então, cada criptomoeda tem a sua função, mas efetivamente dá tranquilamente para a gente usar cripto como forma de pagamento. E olha aí a opressão estatal chegando. Nesse caso, não chega necessariamente a ser uma opressão estatal, mas é o Estado utilizando a máquina contra o avanço das criptos. Banco Central da Tailândia alerta contra o uso de moedas digitais para pagamentos. Então, as pessoas são adultas, fazem o que quiserem com o seu dinheiro, mas tem que ficar aí a mamãe Estado para tentar ajudar, né? Claro, bela ajuda. Você está fazendo com que as pessoas, ao invés de trabalhar com criptomoedas, que podem ter liberdade de fazer o que quiser, fiquem dentro dos moldes estatais. Bem conveniente mesmo. Senadora Warren questiona a presidente da SEC sobre falta de proteção do investidor de criptomoedas. Gente, mas para vocês verem, o papo não muda. O papo não muda. É sempre o Estado querendo se meter na vida das pessoas. Olha essa outra aqui. Não foi combinado, não foi combinado. Eu só fui abrindo as notícias, li e trouxe aqui uma ordem sem que uma tenha relação com a outra e no fim das contas é sempre a mesma história. Investigação coreana revela 7,73 bilhões em transações ilegais de cripto no exterior. Daí você fala assim, ah, transações ilegais, né? Venda de dorgas, tráfego de tchananã, tarará e tal, para a gente não falar certas palavras aqui. Não, o negócio que eles falam é o quê? É gente que tirou o dinheiro do país. Então assim, a pessoa está tentando se proteger do Estado e o Estado está lá, ó, os crimes acontecendo. Que loucura. Dívida dos jovens coreanos aumenta à medida que se voltam para as criptomoedas, ações e imóveis. Bom, muitas vezes o único jeito de você aprender é justamente cometendo alguns erros. A gente muitas vezes está todo dia aqui apregoando a verdade de como a coisa toda funciona, como funciona o investimento. e tem toda hora negado aí do, ah, 10% ao mês, 1% ao dia desse investimento aqui. Vai falando, parceiro, faça o que te faz feliz. Meu papel aqui é só dizer a verdade, é só informar as pessoas. Só que faz quem quer. Essa é a vantagem da liberdade, né? Que as pessoas possam aprender aí com seus próprios erros.